Fala bolas, beleza? Já falei um pouco sobre isso antes, mas vocês pediram pra fazer uma versão mais atualizada, então vamos lá. Como colocar a imagem como plano de fundo no PowerPoint? É muito simples, você vai com o botão direito no slide que você quer alterar o plano de fundo, você vai em formatar o plano de fundo, ele vai abrir essa janela lateral aqui, pelo menos nas versões mais recentes e você vai ter opção de deixar em plano sólido, que é o que já tá, caso você só queira alterar a cor, não precisa mexer, você vai em cor, clica aqui no baldinho e altera pra cor que você quer, porque eu queria laranja. Se for só a cor, já tá pronto aqui. Você pode botar preenchimento gradiente, aí no caso são duas cores, mesmo esquema, você vai em cores pré-definidas aqui no lugar do baldinho vai aparecer esse quadrado e você coloca uma cor pré-definida ou você pode fazer outros ajustes que tem aqui que eu não vou explicar aqui também no objetivo desse vídeo. Tem um preenchimento com padrão, já vou falar isso aqui que eu pulei, que aí já é uma textura por trás dele, que ele vai ter essas opções de telas aqui, se te atender, você já pode utilizá-la e por fim, o objetivo desse vídeo que é alterar o plano de fundo usando imagem, que é esse do meio aqui, ó, preenchimento com imagem ou textura, você clica nele, você vai em origem da imagem, ele por padrão veio com textura, você clica em inserir, aí você vai escolher de um arquivo, ou seja, do próprio computador, imagem de estoque, ou seja, na internet, online é pra você pesquisar no Bing e ícones do próprio PowerPoint. Geralmente as pessoas já baixaram a imagem, então eu vou de um arquivo, vou na pasta que a imagem tá, eu vou botar a imagem aqui do canal mesmo, uma imagem de divulgação, uma capa, mas pode ser qualquer imagem, eu clico em inserir e ele colocou aqui, prontinho, meu plano de fundo já foi alterado. Se você tiver problema com imagem repetindo, pode acontecer, é porque essa opção aqui ó, embaixo de transparência, imagem lado a lado, como textura tá marcado, se eu clicar, ele some com a imagem ou ele bota lado a lado, fica diferente. Então, você desmarca ela e ele vai ficar direitinho, OK? Isso aí, pessoal, rápido e simples dessa forma, se a sua dúvida for outra, deixa aí nos comentários, se te ajudou, deixa seu like, compartilha com os amigos, com as amigas, se inscreveu no canal se não fez isso e ao fim desse vídeo tem recomendações, ela não vai embora ainda e se puder, visita o meu blog, unibialas ponto com ponto BR. Meu nome é Elias Ibeiro, um grande abraço. Tchau. Tchau. Tchau.